Música Passam-se os anos e chegamos a meados de 1835 Momento da despedida do homem, quando é chamado pra guerra A força da mulher gaúcha apoia e sustenta o espírito e os ideais Os ideais de liberdade Um, dois, três Quem serão essas mulheres? Quem serão? Mais amantes guerreiras, com batentes paideiras, da nossa raça gaúcha Ah, mais amantes guerreiras Oh, o amor cheirou do seu rancho, do seu rancho esperando o seu centavo e foi com o tempo acabar Passa pra sobreviver Foi que o tempo acabou Assim era a vida No mundão sem fim Flores nascendo nos campos Outros livres do caminho Outros livres do caminho Mas de repente um chamado Diz que veio a toques de clarins Ecoou no quadro inteiro Sua paz chegou ao fim Sua paz chegou ao fim O mundo já se despegou Dando gritos De avante Deixa a sua mulher amante quebreia Pra defender a bandeira O nosso amado no Rio Grande Pra defender a bandeira O nosso amado no Rio Grande Lança as espadas em nossas mãos O sol ainda há de brilhar O sol ainda há de brilhar Defender as cores do sul Do nosso Rio Grande 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 do sul Rio Grande do sul Rio Grande do sul Tchau, tchau.